Nos Estados Unidos o racismo é justamente um dos maiores problemas Sociais, nesta vida a verdade é o amor Nos Estados Unidos o racismo é justamente um dos maiores problemas O racismo é justamente um dos maiores problemas sociais Nesta vida a verdade é o amor Mas para os americanos Que discriminam a si mesmos e aos estrangeiros E lá vivem sempre a ver adiante, adiante desta verdade Algo que impeça este amor Como agora O amor 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 Pode haver igualdade Pode haver Jesus Cristo E Nossa Senhora Na humanidade Acredite Acredite em mim A humanidade Nos Estados Unidos O racismo É justamente Um dos seus maiores problemas Sociais Nesta vida A verdade é o amor A humanidade 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 Amém.